Primeiro som, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil. Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. A favor da comunidade, que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores, pra longe do seu lugar. A favor da comunidade, que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vadilha, ninguém fica na solidão. Rádio Mania. A verdade prova, que o tempo é o senhor, dos dois destinos, dos dois destinos, dois. Especial. E já que pra ser homem tem que ser, a grandeza de um filho, de um menino, no coração de quem faz a guerra, nascerá uma flor amarela. Como um girassol, como um girassol, como um girassol, amarela, amarela, amarela. Todo dia. Todo dia. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri, um sorriso pontual, e me beija com a boca de antelão. Todo dia, toda hora, na batida da evolução, a harmonia do passista vai encantar a avenida. E todo povo vai sorrir, 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 e a mania. A verdade prova, que o tempo é o senhor, dos dois destinos, dos dois destinos, dois. E já que pra ser homem tem que ser, a grandeza de um menino, de um menino, no coração de quem faz a guerra, nascerá uma flor amarela. Como um girassol. Girassaut, como girassaut Avaralô, avaralô Como girassaut, como girassaut Avaralô, avaralô E a Maria E a Maria